Olha 2018 chegou chegando na Canorte com seminobos maravilhosos, Anderson tudo bem? Bem e você Carlinhos? Graças a Deus bem e você? Graças a Deus também Maravilha, aqui na Canorte o ano novo chegou maravilhoso com carros e o estoque renovado Só máquina, estoque renovado e selecionado Maravilha, seminobos selecionados na Canorte para começar o desfile desses carrões que o Anderson aqui preparou para você Confira só essa BMW Para começar com tudo Carlinhos, uma 320i Active Flex 2016, único dono O carro é top de linha com teto e multimídia Ah bacana, o cara veio aqui, comprou a BMW, o amigo dele vai querer comprar um carrão também, o que você tem aí? Tem uma Mercedes C180 2015, carro selecionado, top de linha com multimídia e com a roda da C250, linda Linda, linda e essa cor preta é acima de tudo charmosíssima, um carro maravilhoso que dispensa comentários né? É isso aí Carlinhos, além disso nós temos aí uma L200 Triton, 3.2 HPE, a diesel 4x4, carro com muita força, quilometragem baixa, 70 mil quilômetros e com câmbio manual Força, tecnologia e economia, porque no diesel roda legal Roda legal, o carro é econômico e molezinha de vender né Carlos? Ah, todo mundo está querendo, então passa na Canorte, vem correndo para cá fazer seu test drive Agora, quer um carro popular com baixa quilometragem e preço especial? Tem na Canorte também Temos, o New Fiesta SE 1.6, completo 2014, o carro é muito novo, econômico, não tem detalhe e pneus novos Bacana, preço especial só na Canorte? 36,900 36,900, acelere, faça um bom negócio na Canorte para fechar, eu quero um carro de patrão, aquele sedã bacana para 2018 chegar com conforto e tecnologia Carlos, Focus Sedan Titanium, top de linha, 2016 com apenas 31 mil quilômetros, carro é zero O que esse carro tem? Kit multimídia? Top de linha, com 6 airbags, banco em couro, kit multimídia, chave de presença, roda de liga leve, ABS, enfim, é o top de linha Automático e tudo mais? Automático sempre Maravilhoso, carro sensacional, passa na Canorte porque o preço está imbatível 69,900 na região é imbatível Legal, só 69,900 você tem um carrão na garagem, só na Canorte, hein? Só na Canorte tem essas coisas Maravilha, vamos sobreviver essa loja que é sensacional, final da Marginal, Dom Aguirre na rotatória aqui, é muito fácil, Ponte de Pinheiros Em frente a Ponte de Pinheiros e ao lado da famosa Academia Viva Endereço é Rua João Salerno? 55 Maravilha, telefone está na tela, Anderson? 3332-8500-199842-2779 com WhatsApp WhatsApp, a equipe de vendas está aqui, preparada para lhe atender legal 2018, chegou chegando, o estoque está renovado, sabe aonde? Vem buscar sua máquina na Canorte Acelere, vem pra cá 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 Acelere, vem pra cá